Oi, pessoal! Nós somos o EVE! E hoje a gente tá aqui com o boy group Spectrum! Spectrum! Uuuuh! E aí, gente tá aqui com o boy group Spectrum! Spectrum! E aí, gente tá lá, Spectrum tá! Uuuuh! Então, a gente vai dividir em dois grupos. A gente vai aprender e vai ensinar. E eles também vão aprender e vão ensinar. Então, vamos dividir em dois grupos. Vamos dividir nos grupos. A gente tá aqui pra aprender a coreografia hoje! Vamos experimentar! Vamos experimentar! Vamos botar! Ok, ok! Ok, ok! Ok, ok! Who wants to learn and who wants to teach? Ok, 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 ok! Ok, ok! Ah! Ooooh! InITTLE Sinsha Queaway Mas não é que eu vou fazer nada? Agora, a direita e a direita. Agora, a direita. Tashi. A direita. Então, então... Cinco e... Seis, sete, eito... Eu sempre falo isso quando é errado. Você é uma boa professora. O ponto de ponto que é... Move your hand here and you do. Up. Burr, down and out! Burr. Não, não. Não, não, não. Compa. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 10, 6, 7, 8, 10. Burr, down and out. Okay. Vamos lá! Sexta! Cinco, seis, sete, oito! Cinco, seis, sete, oito! Vai lá! Um! 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 Let's go! Break it down! Hey! Break it down! Hey! Break it down! Come on! Let's go! It's very... It's very... It's a very... It's very very... It's a bad language. Okay. Men's body language. Okay. Keep! Come on! Keep! Keep! Down! Ah A chum A left shoulder A right shoulder Ah, a left shoulder Ah, isso é muito difícil Não é isso Ok Ok C, C C C C C O, C O, C Ok Póin, Póin, Póin Vocês são 준비atório 1 Du l inside Du 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 l inside Du l inside Du l inside Du l inside Du Du 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6. Nhi, nhi, nhi. Nhi, nhi. Nhi, nhi, nhi. Nhi, nhi. Ok? Ok. Mais um, a chão. Um, a chão. É isso aí pessoal, a gente acabou de aprender Eu gostei da coreografia com eles O que você acha sobre as nossas mãos? Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa 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 Obrigado Obrigado Basicamente dança Muito bom É isso, a gente se divertiu bastante Espero que vocês tenham divertido também Aprendendo a nossa coreografia As meninas acharam que deram sangue pra fazer E é isso Acompanhe os meninos Acompanhe a gente nas redes sociais Obrigado Obrigado Cito Cone Muito obrigada, muito obrigada! Tchau!